No começo Era tão sensual Beijar sua boca Me fazia passar mal Mas valeu A gente tentou Infelizmente Nosso caso Terminou Quando você voltar Eu não vou mais estar Te esperando Tanto como eu queria Não quero mais chorar E vou te revelar Que ainda penso em você todo dia Quando você voltar Eu não vou mais estar Te esperando Tanto como eu queria Não quero mais chorar E vou te revelar Que ainda penso em você todo dia Todo dia Aperta o coração Não suporto Sentir tanta solidão Mas entendo E aceito Na moral Só não pensava Que ia ter Ponto final Todo dia Todo dia Aperta o coração Não suporto Sentir tanta solidão Mas entendo E aceito Na moral Só não pensava Só não pensava Que ia ter Ponto final Quando você voltar Quando você voltar Eu não vou mais estar Eu não vou mais estar Te esperando Tanto como eu queria Não quero mais chorar E vou te revelar Que ainda penso em você todo dia Eu não quero mais estar